O seu pai sempre te incentivou na sua carreira. O seu pai te inscreveu no Ídolos. Sim. Você ouve até hoje os conselhos dos seus pais? Quando fui chamado pra fazer uma novela, eu tinha medo, sentia vergonha. Por quê? Burro! O candidato de reality de show é desconhecido no dia seguinte. Ninguém vai lembrar da sua cara. Aí voltei atrás e fiz Rebelde. Que foi... Foi bom. Foi bom, foi bom. Foi bom. Como é que não foi? Que isso? Maravilhoso, incrível. Tem que ver eu. Ah, menina, eu também tô louca pra fazer. Você agora, sendo seu próprio empresário, que escolha você faria? Um casal se digladia debaixo d'água em busca de um tesouro oculto prometido ou segredos de família são expostos, causando comoção? Segredos de família são expostos, causando comoção. Então, você deixou de fazer banheira do Google Film e você tá no arquivo confidencial. Parabéns. Que maravilha. Agora, eu não mando mais na minha vida, não tenho mais autonomia, porque eu estou grávida, ela roubou todo o meu ser. Mas ainda não mando o meu programa. E esse é o quadro Meu Programa, Minhas Regras. Falando como se estivesse falando com o seu cachorrinho. Olha só... Cadê, meu amor? Cadê? Cadê, meu amor? Cadê? 어머 Maur автомобilado? Cadê, meu amor? Cadê? Cadê o meu amor? Cadê, meu amor? Cat cattle, cadê... Cadê minha veidora? Vem cá! Rapaz, senta! Como é que é um dia perfeito pra você? Como é que é um dia perfeito quando eu venho aqui lavar com você? Oi! Como é que a gente tá gentil? Ai, cadê meu amor? Cadê ele? Cadê? Coça barriga dele, a coisa mais linda. E agora bastante sensual. Você malha, você pratica esporte. Eita, gostei. Malha, pratica um esporte bacana? A gente faz. A gente corre pra lá e pra cá. É, fazendo o quê? Engatando a caralha! Bota no peito e joga pra cima. Que vai de direita, vai de esquerda, é embaixo e em cima. Ai, que delícia! Ai, que saudade de ter algum tipo de libido, porra! Eu não tenho mais nenhuma. E agora, lacrando. Como é que você reage aos paparazzi, hein? Ah, porque agora você quer dizer pra mim que não tem paparazzi atrás de você até dessa sua barriguinha. Gente, tem que ter atrás de mim, sim. Qualquer coisa atrás, agora eu tô amando, meu amor. Porque é a única posição que eu consigo fazer. E agora, com tradução simultânea. Você gosta de viajar? Eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar. É... Ainda tem muitos lugares que eu queria conhecer. Ainda tem muito lugar que eu queria conhecer. Mas... Por enquanto, não vou poder viajar, porque tem trabalho pra fazer. E Laurinha também, grávida. Você grávida? Você grávida? Você tem trabalhada? Sim, muito obrigada. E agora, gerando polêmica onde não existe. Se você fosse um animal, por exemplo, que animal você seria? Eu acho que... um tubarão. Nossa, e aí foda-se os outros animais. Os coelhos, né? A cadeia alimentar todos. Ratos que são usados em laboratório pra fazerem produtos estéticos. Que a sua mulher, muitas vezes, anuncia nas redes sociais do Instagram. Mas que você não anuncia. Eu não anuncio? Por sua vez, tá cagando pros ratos, quer dizer. Ui, eu sou obrigada. Eu já tenho... Eu já me pareço um rato. Eu não preciso anunciar as coisas que eu já me pareço, Shai. Isso já me manda pra próxima coisa que eu ia te pedir, que é com emoção de novela chorando. Quer mais tempo, não? Você... Você costuma cozinhar? Às vezes, é... Às vezes, eu me pego querendo comer uma coisa mais simples, sabe? Eu tô falando até de... Eu sei. Sabe? Eu sei o que você tá falando. Em miojo, mas... A gente não pode falar marca, Shai. Tentei uma lágrima que, infelizmente, não rolou. Eu também não consegui dessa vez. Mas foi bom. Eu tentei, não. Marejou, Marejou. Se deu o close aqui, pegou. Pegou, pegou. Pegou, né? A gente põe na pós também. Pegou, legal. As atrizes todas põem na pós. E agora, em Lá Menor. Isso é um Lá Menor? Isso é um Lá Menor? Que isso, Shai! Parece, né? E agora, com aqueles clímax de novela, você dá a busca no seu próprio nome, por exemplo, nas redes sociais? É... Nas redes sociais, não. É. E buscar seu filho na escola, você também não busca, né? E os seus filhos chorando em casa, querendo sua atenção, e você não faz nada. Eu perdi a fome! Quem é você pra vir falar de filho aqui agora? Eu tô grávida de Luiz K. Eu também. Quê? De Luiz K. Então por onde você engravidou? Me fale agora. Me fale agora porque eu gravidei de um cara que é mais novo do que o próprio filho. Congela pra câmera. Ih, você congelou maneiro. Eu quero tirar as minhas dúvidas sobre a grande novelinha rebelde no quadro... Ui! Ele é rebelde. Chá e suede, eu vou lhe fazer perguntas, você vira pra lá. Se você tiver interesse em responder, você aperta a campainha e vira pra cá e responde. Mas aí você vira pra lá... E se você tiver interesse em responder, você toca a campainha e responde. Pra lá. Ah, pra lá! Tá, 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 tá. Eu achei que era pro público. Não, não. Tá, 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 bora. Bora, bora, bora. Ah, primeiro pra lá. É. Tá. Tá. Bora. Na novelinha rebelde, quem cantava melhor? Quem sempre fazia playback? Vou brincar com coisa séria. Quem sempre fazia playback? Quem pegou quem? Ih! Quem pegou quem? Tu já pegou lua? Não. Tá. Bel pegou lua, que pegou o Mikael enquanto despegava. Quem na novelinha rebelde você amou de verdade? Já sabemos que não foi de verdade. Alguém ali era amigo de verdade? Ah, sim, sim. Sim, virou, sim, sim. Mas virou rápido de volta, tá tudo certo, a gente entendeu. De qual integrante da novelinha rebelde você seria fiador de um apartamento? Quem tinha ouvido absoluto? Piro absoluto, ok. Quem você tem vontade de encontrar hoje em dia e falar, é, o jogo virou babaca. Vou te dar mais um tempinho pra essa. Eu acho que não, hein? Acho que não, você só escolheu pergunta difícil. Tá bom. Ganhava mais na Record ou na Globo? Na Globo. Quanto ganhava na Record? Muito obrigada, pode vir pra cá, Shai. Tá borrado? Ah, qualquer uma dessas perguntas ia acabar com a minha amizade com ele. Não, mas a gente viu ali que nem existia. A gente conseguiu entender o que acontecia. Agora, você também na Record fez uma participação na novela bíblica, na série bíblica Milagre de Jesus. Fiz. Você fazia Gerson. Gerson. Onde que ele tá na Bíblia? É que eu nunca vi esse Gerson. Gerson, ele tá na Bíblia, mas sem o nome Gerson. É só o homem da mão ressequida. Ressecada. Ressequida. Ele era só o homem da mão ressecada? Ressequida. Ressequida. O que é ressequida, Shai? Tenha essa palavra. Juro pra você. Eu juro pra você. Ressequida, Shai. Eu contestei tantas vezes isso aí na época. Ressequida. Mas ele fazia o que então? Minha mão está ressequida. Toma esse creme. Toma esse... Não, ele foi uma das pessoas que Jesus curou durante o ministério dele e era o homem da mão ressequida. Ele curou as mãos? É. Aí inventaram toda uma história pregressa pra Gerson. Que era? Como são essas novelas, né? Eu não vejo. Não vejo nem a Globo. Eu vou ver a Record só me parando. Agora essa. Mas você... E você também passou pela finada e maravilhosa O Minuto de Silêncio, porque eu amava muito MTV. Mas foi maneiro porque você tinha um trabalho legal lá. Você tinha um trabalho que, se você puder completar, eu te agradeço. Tinha um programa lá, Hora do Chai. Acho que nenhum de vocês chegou a ver. Não viu, não viu? Viu, viu sim. Silêncio, silêncio. Você procura o imenso. Mas você pensou, né? Sabe que você apresentava um programa em ser apresentador? Não. Mil reais. O quê? Mil, limpo. Pá, na tua mão. Mil reais sem nota. Pra apresentar agora um superstar, um papo-star desse da Globo. Mil reais. Mil reais? Pá, é teu. Pá, é teu. Pá, é테iro, não. Pé, pergabou. Mil e quinhentos reais. Demitimos três atores de avaliação, ganham que são 150 reais. Pá! Muito obrigada. Você, com violão, conseguia conquistar a galera, fazer o teu job, fazer teu nome, e as pessoas se aproximavam. Eu vou te dar algumas frases, e você transforma em maravilhosas canções. Tá, tá bom. Ai, que ardência enorme, e só cura com a Arnica, que eu passo com os dedinhos na minha micropica. Olha que coisa bacana de se ouvir. Ai, que ardência enorme eu passo com a Arnica, com os dedinhos, com os dedinhos, na minha micropica. Ai, que lindo, gente! Que lindo! Que coisa mais... Olha, é das coisas mais... Eu tenho alguns hábitos novos e, às vezes, me limpo e enrosco meus dedos nos meus fios de ovos. Eu tenho alguns hábitos novos. Isso aí, a velha guarda. Enrosco os meus dedos nos meus fios de ovos. Eu tenho alguns hábitos novos. Enrosco os meus dedos nos meus fios de ovos. Maravilhoso! Chai Suede, incrível! E é impressionante como ele transforma com carisma, com lágrimas, com um cheiro bastante peculiar, que só quem está do lado consegue sentir essa música num ganho de clássico. Agora, você, quando foi pra Globo, você foi interpretar Alexandre Nero mais novo. Aham. Só que eram só três capítulos. Antes, eu tinha passado pra ser o filho do Alexandre Nero, né? No teste. E eu tinha ficado muito feliz, eu estava meio apertado de grana e queria ter um pagamento de semana inteiro, né? E aí, no último momento, a Rosane Quintage falou, Então, Chai, a gente teve uma ótima ideia aqui. Vai tirar você de 250 capítulos. Vai tirar você de 250 capítulos e vou botar em três. Mas vai ser melhor. Não, e foi melhor. Já me chamaram pra fazer a Mel Maia, mas na fase infantil. Eu não entendi exatamente o que era isso. Bom, então você passou por Rebeldes, você passou pela MTV, você passou por todos os tipos de novela. A gente vai agora fazer um pupurri na sua carreira. No Roleta de Estilos! E a gente vai fazer uma cena improvisada e a gente vai mudando os estilos das novelas que já fizeste. Tá. É... Um parque. Pombo, 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 pombo. Pombo, pombo, pombo. Ai, meu Deus, quantos pombos. Caramba. Vamos alimentá-los um pouco. Você vem sempre aqui? Eu... Ah, meu Deus, um pombo em extinção. Vem cá. Vem cá, meu amor. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha o milho. Vem. Vem cá. Isso são ratos com asas. Vamos chutá-los. Não! Não faça isso! VJs. E agora vamos ver o clipe rato com asas do grupo Sermons. Ele que vem voando uma atrás da outra, rato com asas. Novela de época. Hara. Papai não vai deixar saber que peguei uma doença de um rato com asas. Papai é muito conservador em nível de doença de ratos. Eu já conversei com o seu Kinkas. Nós vamos resolver esse problema. Quero ver resolver na minha presença. Quem és tu? Novela nordestina estereotipada. Agora, senhora! Você não pisa minhas terras que eu enfie essa faca em você depois do meu banho de assento e vou pra minha casa. Ah, mas não passa! Não passa! Vocês estão fazendo uma mistura muito louca, né, brother? Novela teen. Caramba! Agora que papai está aqui eu posso dizer. Ele te atingiu, mas nada que um bom abraço de bons amigos não possa curar. Cara! VJs. E agora vamos ver o clima de briga dos Becks Bright Fight Strokes. Eles que vem arrebentando uma atrás da outra, o clima de briga. Novela de época. Não quero mais conviver com este homem em minha fazenda. Pois será que escolher? Ou eu, ou você, ou eu. Senhor Josias, eu... Eu vim aqui para pedir a mão de sua filha em casamento. Novela nordestina estereotipada. Vai ter que levar a mão de minha filha, mas antes vai ter que beijar a minha. Ah, que merda para ele, pai. Agora você é um homem casado. Agora Marcão, infelizmente, a gente tem três dias de vida. Mas você é um homem casado. Agora muito bem casado com Laura. E agora sendo casado. Eu falo porque eu também sou casada, mais ou menos, né? Que a Rafa pediu um casamento, não estou combando o assunto. É aquela coisa do relacionamento mais livre, né? Eu e Rafa? Não, né? Relacionamento mais livre? Cara, eu para esse programa agora e você vai me contar isso. Não, era um negócio que nada a ver. Isso aí era... Eu quero nomes. Era outro Rafa que eu estava falando. Não, agora eu paro, você não volta para casa. Quem? Quem foi? Eu acho que eu me enganei, Tata. Não tem nada a ver com vocês, não. Era outro Rafa de outro... Outra... De outro o quê? Outro relacionamento livre. Rafa já... Ah, falando sério, de amigo aqui. Você acha que a Rafa já me traiu? Brincando aqui entre a gente. Sabe assim, uma brincadeira nossa. Sério. Já? Não traiu nada. Quem? É. Com quem? Como se ele não tivesse opção. Agora, tem coisas que eu penso assim, por exemplo, nossa, eu poderia ter aproveitado. Eu sei que eu vou ser uma velha bastante piranha, porque eu não aproveitei nada e hoje em dia eu estou grávida, estou casada, estou com atração por outras pessoas, uma série de coisas. Então, eu vou te fazer perguntas, só que na velocidade das minhas contrações. Responde rápido que eu vou parir. Responde rápido, sem pensar. Já beijou homem? Não. Já beijou de língua alguém com mais de 70 anos? Sim. Quê? Depois... Depois a gente atualiza. Você trança quantas vezes por dia? Por dia? Tem dia que sim, dia que não, né? Tá bom. E por semana? Ah, vamos botar... não sei. Vai, passa a próxima. Já tomou aquele fio terra maneiro de segunda-feira? Falou pirata? Não. Já transou com homem? Não. Se diverte muito a sóis? Sim. Já broxou? Já. Já fingiu que broxou porque não queria mais? Já. Já fez sexo na sauna? Não. No carro? Sim. Debalha-ponte? Não. No elevador? Sim. Não? Difícil, hein? Sexo oral no cinema? Sim. Transou no carro alegoico? Não. Já assistiu pessoas transando? Não. Já fez sexo enquanto assistia pessoas transando? Não. Já quis que te assistissem transando? Não. Transaria comigo? Tá. Já transou a três? Não. A quatro? Não. Boeira de avião? Sim. Ambiente de trabalho? Sim. Externa? Não. Ambiente de trabalho foi na Globo no Record, tá? E você, querendo saber assim, sendo bem invasiva, bem babaca, você, se você tivesse que, tipo, definir assim, seria um Chai, ou um Chai Suede, ou um Robert Chau III, que todos os nomes dos meus filhos terão esse nome? Acho que é Chai. Ah, meu amor, é, caramba, uma lágrima. E eu vou aproveitar esse momento maravilhoso, você tá bem molinho, acabou de se expor de maneira que não precisava, mas tô muito feliz pra fazer uma cena com você, porque você vai... Ah, agora eu entendi o negócio do nome. Ah, mas já foi. Agora já não dá mais. Mas tudo bem, tudo bem. É, mas agora a gente já vai usar. Tudo bem, querida. A gente não vai editar essa parte. Usa, 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 usa.